Voltei, Tim! Ok, olha só. É assim, olha. Eu acabei de ver um filme. O nome do filme é Filme X. Aí, Miguel Jorge, você viu esse filme? Filme X. Eu vou chegar para você e, Miguel Jorge, eu gosto de ver esse Filme X. Como é que é legal o filme? Aí você vai me dizer. É legal, aconteceu isso e isso no filme, não foi? Automaticamente, quando a gente vê um filme ou lê um livro, a gente não conta sem querer alguma parte, alguma coisa. A gente acaba fazendo uma interpretação com nossas próprias palavras para passar para a pessoa alguma informação do filme ou do desenho, alguma coisa. A mesma coisa que você fez é que você leu três capítulos e você vai dizer o que você mais gostou de recontar um pedaço. Entendi. Entendeu? Nada, meu amor. Vou me botar aqui no meio. Oi, tudo bem? Não sei se para que é isso, mas... Estou sabendo, meu bem, meu mal. Meu bem, meu bem, meu mal. Vai fazendo dever, meu amor. Bebê de tia. Para mim, é? Vocês são todos bebês. Chamou a tia? Ó, viu? Luiz é meu bebê, ó. Falei em bebê, Luiz falou. Chamou a tia? Não, tia. É que eu ouvi alguém chamando meu nome? Luiz, você perdeu o oiz, hein? Oi, tia. O quê? Os alunos não quiseram descer porque estava frio. Sabe o que a gente fez? O quê? Comemos aqui, cada um com meu seu lanchinho, e a gente cura pipoca, e vou ter um filminho no YouTube aqui. Porque só acontece as melhores coisas quando eu estou em casa. Você, Hugo, Alexandre, Lara, perderam. Vou ter os desenhos aqui, né, gente? Poxa, eu quase não falto. O dia que eu falto, acontece as melhores coisas. Eu estou aqui, lá embaixo. Até o café. Luiz está chateado, gente, porque ele perdeu os desenhos hoje. Hoje, hoje, um passarinho me contou que todo mundo tomou café ainda. Ninguém, nem eu, tomei café. Então, um passarinho é mentiroso. O passarinho está te enganando. Você ainda está copiando esse enunciado, Maísa? Ainda? 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 Olha lá, Ana Fernanda. Eu li o livro, hein? Me responde uma coisa, Fernandinha. Você leu os três capítulos? Imaginei. E não vai ler o livro, não? Dicionário. Tem, vamos começar a procurar. Aulas de português. Aulas, apesar que ele não é de português, mas tem que ter aí. Olha, se eu cheguei um pouquinho atrasado, então já dou no enunciado, tá? Ok. Vocês têm que ter dicionário, gente. Mas já está aqui, gente. Para que eu vou procurar de novo? Vai dar a mesma coisa. Carranca. Aí tem que ver o sentido do que está aí. Uma vela para... Ô, tia. Então, aqui, ó. Mal humor. Cara muito feio, mal humor. Ô, tia. Oi. Eu, quando fui ler o livro, eu só consegui ler até o... Eu só consegui ler a metade do segundo capítulo. Não consegui ler. Então, lê agora. Tá. Galerinha, não esqueçam que assim que acabar a aula, a tia, né? Quando dá cinco horas, a tia entra no grupo da turma, coloca o lastro da atividade do dia, e vou botar os cinco trabalhinhos lá, tá bom? Ai, que legal. Deixa eu ver uma coisa aqui para vocês. É, eu tô vendo aqui. É, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo o livro de novo. Oi. Não. Não, aí não precisa. Tia, o que eu faço? Eu não tô conseguindo achar aqui o livro. Ah, meu amor, aí eu já não sei, né? Não, eu prometo que semana que vem eu vou pedir ao tio Gilberto a caixinha de som, a gente vê um trailer do filme, tá? Porque o filme é uma hora e pouca, a gente não vai conseguir ver, né? Viagem ao centro da Terra, Tia? Isso, vê um trailer porque o filme é grande e não dá pra ver durante a hora. Eu vi o filme, Tia. Se não, a gente não tem mais cadeira, vai ter cama pra sentar, o Hugo vai deitar na cama pra ver. O pessoal online vai sumir, se eu botar um filme de uma hora e pouca. Eu já vi várias vezes, é bem legal. É legal, também já vi várias vezes. Eu tô fazendo a deitada várias vezes pra sempre. Olha só, deixa eu explicar uma coisinha. Tem gente lendo... Tia, terminei. Capítulo 1, 2 e 3, capítulos. Oi, Hugo. Eu terminei. Você sempre termina rápido, né, Hugo? Então, lê aí pra mim, Hugo, os capítulos 4 e 5, 6, eu quero ver. Tá. Eu não fiz o que fazer o desenho? Eu não fiz o que fazer o desenho? Não, certo. Quando a aula acabou, eu fazia um desenho sobre a capa do livro. Ah, tá. É, porque você já tá à toa. Você já fez o que eu tô te pedindo, eu vou ler, hein? Não esqueça, quando você vai recontar, você também tem parágrafo, hein? Tia, você não pode colocar esse livro na tela aí, não? Ou escrever qualquer coisa, não? Não, não é qualquer coisa. Você vai ter que recontar o que você mais gostou. Como é que você vai escrever qualquer coisa? Ah, eu gosto de qualquer coisa. Comida, principalmente. Oito o quê, gente? Oito o quê? Show. Pode, pode sim. Oito o quê? Oito o quê? É a melhor ideia, não vejo há três dias, quer dizer, seis anos. Posso ler o site também? Pode, pode ler quantas páginas você quiser. Ah, então vou ler o resto. Tá bom. Você está lendo muito rápido, estou te vendo daqui? Sim. Sem menos de um segundo você já passa de uma página para outra, eu nunca vi isso. É dez segundos eu nunca vejo tudo. Não, lê atentamente, silenciosamente, atentamente e devagar, pausadamente. Eu estou sem o livro. Deixa ele que ele está concentrado lá. Manoel, quietinho. Ele está concentrado lá. Me chamaram? Estou falando do Rian, meu amor. Ah, tá. Oh, Luiz, Luiz. 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 Caraca, tia. Hoje eu já ouvi minha mãe me chamando as três vezes e ela não estava me chamando. Eu ouvi você me chamando duas vezes e ela não está me chamando. Mas eu estou te chamando. Eu estou... Eu estou achando que alguém está me chamando mais nem ninguém. Não, eu estou te chamando. Ah, tá. Eu já estou sentindo saudade de ficar te chamando toda hora, que aqui eu te chamo todo segundo. Tia. 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 Teio... Eu não sabia que o pai isla estava no Chileão ou o comparaio de português ainda. Gente... Para! Parou. Deixa ele. Eu to maior que teriersou em português. Luz. Para, Luiz. Deixa ele. Por que que tu doına fazer isso, mano? Deixa ele. Tia. Porque o mundo começou a cair na minha rua aqui, Tia. O mundo começou a cair. É mesmo? Ah, meu Deus. Tia... Giovani mandou lá no chat. Brinca falando que eu tô mentindo Mas ninguém brincou Ah, foi seu amigo Luiz, Giovanni É, Giovanni, bota Resolve o tempo depois Eu não sei se a tia tá querendo me ajudar Se tá querendo me atrapalhar Não sei não Mais anos Ô tia, quando o Giovanni descobriu que o Paulo Luiz Ativou o manguinho com o xarizão Já tá com uma faca na mão Epa, que isso? Quem fez isso? Alexandre, Alexandre, tia Alexandre Alexandre Caraca, é um comentário pior que o outro Caraca, eu acho que é melhor Fazem o que o Hugo botou lá Se ele for fazer isso mesmo, né? No chat, ele botou que ele vai ficar em silêncio Lendo até a página 100 Então vocês façam a mesma coisa que ele Hora de leitura Isso, Miguel Vieira Eu terminei Hora de leitura, né? Hora de conversa Deixa a Giovanni resolver depois com o Luiz Confusão é deles dois Tia, eu acho que é melhor o Luiz começar a ficar quieto Porque tá ficando meio ruim pro lado dele, né? Eu também acho Resolvam depois no particular Alexandre também não é fácil, né? Fica quietinho, Alexandre Fica provocando, não Deixa eles quietinhos Porque já estão BR aí Vestia Já começou as rajadas de Tertã no meu WhatsApp Depois você resolve Deixa Vai fazer a DV Fota no DV e na leitura agora, Luiz Ninguém mandou um texto O que ele manda aí no chat No WhatsApp de Luiz Otávio Tá Ó, Olive, para também Tá igual a Alexandre Vamos lá Focando uma leitura aí no DV Pessoal aqui, ó Presencial, todo mundo quietinho Quando não estão fazendo DV aqui Estão lendo o livro Por incrível que pareça Vocês estão quietos Vou ler o livro Gente, essa Só tá no online No presente Eu vou ler o livro Tá que não sei Isso, Maria Laura Vou ler o módulo 3 Oi Tia Ok Não é pé de água, não É pé d'água Não, tia Mas não é pé d'água Olha, tem parágrafo, hein, gente Não esqueçam os parágrafos, hein Vou lembrar o quinto ano Bota o dedinho O espacinho do parágrafo Quanto? Vinte Eu pedi vinte linhas? Não Quinze linhas no máximo Quinze linhas no máximo Quinze linhas Tio Valsir, de você Botou lá mais uma na minha conta Oi, Tio Valsir Ou botou na conta de João É, Tio Aproveita e bate mais umas cinco coisas Na conta de João O que que você fez, João? Vixe, era igual o dia Eu também quero ouvir o que aconteceu aí, Tio Olha, o microfone O que você fez? Eu acho que foi colocado O bakingo É, o microfone E aí É, a voz Ó Ia Chega ù Ficou coalition Oi? Sentar-se. Sentar-se. Oi, 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 oi. Eu já passei por um capítulo, agora eu tô no capítulo 8. Ok, não é passar não, Elen, tá? Não é passar por ele não, Elen. Eu não fico. Não é passar por ele, por passar não, deixa eu ler. Meu segundo, Rodrigo. Para com isso. Tia, que gente circulando. Falando. Tia Tati, uma passa por aqui assim, ó. E o que você faz? Ô, tia, acho que o meu bairro é conhecido como bairro do barulho. Uma hora é os cachorros, outra hora é os motoboys com aquelas motos fazendo barulho terrível. Outra hora é o carro do ovo, outro carro dos legumes. Não quero mais. Daqui a pouco é o carro do padeiro, o padeiro. Bá, pá, pá. Ô, padeiro Mirim, fica quietinho aí, vai ler o livro. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada a ver com isso, Luiz. Me bota nesse rolo, não. É que é cada texto grandão, com tudo cheio de erro de português. Ô, Luiz. Ô, Giovanni, sinal que você não tá fazendo o bebê de aula, né? Sim. Agora eu estou obrigada, né? Então, abraça no outro. É. Vamos esquecer o zap aí, o celular de lado, vamos fazer o bebê. Não acabou a aula ainda não. Era o que eu ia falar. Tá fazendo um textão pra luz, mas não pro dever. Vou ler mais 50 páginas. Na verdade, né, tia? Eu acho que, tipo assim, não tem muita coisa que eu gostei nesse livro, não. Ficou... Sei lá, ele é meio esquisito. Ele mandou o nozado para nós fingir que tá brigando e no final falar que é zoeira? Mas eu falei que não. Briga dentro da aula. Vocês estão brigando no chat? A gente não pode brigar, não. Que brigar o quê? Mas talvez eu faça uma desenha em paz aqui, ó. Se você estivesse fazendo o mesmo dever, eu não estaria falando. Verdade. Vocês acabaram de falar. Mas eu falei só agora. A verdade, o Giovanni tá perturbando ele e ele tá tendo que responder. Vamos parar, gente. Tia, porque você levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Parou que o chat não é pra isso, não, hein? A gente tá em aula. Acabou o assunto. Sua mão tá ligada. Tia, sua mão tá levantada, tia. Assuntos sobre a aula agora. Eles que resolvam depois a situação deles. Ninguém tem nada a ver com isso. Tem um livro fininho pra gente ler aí. Fininho pra ler, tia. Fininho pra ler, tia. Fininho, tia. Muito fininho. É, Luiz. Só que eu não tô vendo você ler o seu livro, não. Tia, Luiz. Eu tô no quadro de um cabelo. Tia, eu já falei que eu não achei. Aí eu tô tentando me lembrar aqui das coisas que eu mais gostei. Ótimo. Tia, tô fazendo isso. Arthur, me dá sua agenda. Tá no quadro. Fazer agora. Eu li até o capítulo 14. Oi? Oi? Eu li até o capítulo 14. Vou ler até o 16 agora. Tia, eu botei assim. A parte que eu mais gostei foi a parte que o tio do menino consegue desvendar o mistério do livro. Para, Luiz. Tia Tati. Oi? Aqui em casa a chuva tá assim, ó. Indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Tia, 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 tia Vamos lá. Miguel. Você me olha. Você nem sabe. Eu também tenho. Tia, na verdade, não teve sorte que não me esteja, não. É, João, vamos parar de falar, ler, fazer o dever, por favor. Ô, tia, estão falando o que de mim aí? Ninguém está falando de você aqui. Querendo arrumar treta, né, Luiz? É, até aqui está querendo arrumar treta hoje. Ah, que eu estou ouvindo meu nome aí umas 30 vezes. Ninguém falou o seu nome aqui. Luiz, é tanta gente falando o seu nome, que a sua cabeça começa a falar sozinha. Entendeu? Isso já aconteceu comigo também. Toma, João. Agenda. Pode fechar. Miguel, Jorge. Toma, João. João. O que é? O que é? O que é? Não. É mentira. Não. É mentira. Quer dizer, eu troco. É. É, é mentira. Emanuel. Pode mudar. Pode mudar. Manoel, vai ser difícil botar aqui alguma coisa, hein? Tia, peraí, estou ajeitando aqui a mesa aqui, cadê o beitado? Ai, tia, sexta-feira é sempre o melhor dia da semana, né, tia? Melhor dia da semana? É. Eu quero que eu sou de você, tia, tá vendo? É. Não, tia, não, tia. Porque sexta-feira tem tradução textual. Tia, sabe que a minha matéria é preferida? Sabe por que eu acho que sexta-feira é o melhor dia da semana? Ana, por causa, a gente pode ter um descansinho de tanto dever, não de você. Ah, obrigada, né? Mas é a tia que passa o dever, óleo. Então, você tá começando a batida, não dá pra passar o dever. Não, passar o dever, não dá pra passar o dever. Eu acho que assim. Eu tô falando demais, eu não tô escutando nenhum. É Luiz, né, Luiz? Meu Deus, se ele tá aqui na sala, ele não para de falar. Se tá no online, ele não para de falar. Tia, sabe qual é a minha matéria preferida? Tia, sabe qual é a minha matéria preferida? Qual? Eu tenho duas, a hora do recreio e a hora de ir embora. Poxa. Eu tenho três, a hora do recreio, a hora de ir embora. Olha só, Luiz, Alexandre, fechando o microfone. Ah, eu não tenho dúvida desse comportamento. Tia, só uma parte que eu gostei, tia. Não tenho dúvida desse comportamento. Não, não, deixa ele quieto, pelo amor de Deus. Tia, eu tenho uma sida escuta de João. Olha, tia, se for o de João, eu já sei. Gente, Luiz, Alexandre, hoje estão... Não. Falta só a Maísa. Agenda. Oi. Eu tô na página 120, eu posso ler mais? Meu amor, você pode ler até o livro todo. Olha só, há uns minutinhos atrás você tava numa determinada página. Você já tá na 120? Que leitura rápida é essa, Hugo? Tem que ler pausadamente. Ah, tia, naquela pessoa, esse é uma coisa que eu mais gostei. Ah, ok. Leia devagar, tá, meu amor? Eu tô botando aí, ó, lembra... A pressão aí, ó. Eu tô olhando na tela. É, mas é a pessoa de vocês mesmo. Sim, você pode botar a agenda. Agenda. Por favor. Foi. Foi. É, peraí que eu botei o número 3. Desculpa. Só um minutinho, a leitura. 3, 2... Estou usando de palatada. Ok. Não, tá aqui perto, tá fazendo telecópio. Viagem ao centro da terra, né? Não, tá certinho. É que eu tô botando a agenda pro Hugo de novo. Hugo, agora vai, hein. Oi. Oi. Não é tu não, minha. Meu Deus. Fica doce. Fica doce. Mas em que eu tô botando. Ok. 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 E aí 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 I E aí E aí E aí E aí Pedro está concentrado. Miguel Vieira está concentrado. Pedro está grande. Está lindo, Pedro. Está ficando igual o irmão dele. Grande já. Está ficando igual o irmão dele. Laurinha, tudo bem, meu amorzinho? Gente, acabou a aulinha? Ok, meu amor. Está bonita com os cabelos. Oi, Olivia. O que você tinha falado? Acabou a aulinha? Ninguém falou. Eu falei Laurinha. Não falei acabou a aulinha? Acabou a aulinha? Doido para escutar. Acabou a aulinha. Eu falei Laurinha. Acabou a aula. Acabou a aula. Maria Laura, quem está doido para escutar isso? Acabou a aulinha? Ele está pensando que foi isso. Olha, está longe de você. É, Olívio. Quem diria? Ô, tia, eu quero ficar perto de você, mas muito, muito longe dos deveres. Ah, está bom. Mesma coisa, tia. É, tia. Você termina a aula aqui e a gente se liga pelo WhatsApp. Olha, falar nisso, Luiz, tem dois dias que você tentou fazer um videochamada para mim, 10 horas da noite. Ô, tia, eu não estava conseguindo achar o dever de casa, não estava atendendo. E é 10 horas da noite que você vai me ligar para perguntar isso? A tia dormindo. Com certeza. Onde estava o dever de casa? 10 horas da noite, está a chamada de vídeo de Luiz lá. Eu não vou atender 10 horas da noite, não, hein, Luiz? Ué, achei que era para tirar todas as dúvidas com a professora. 10 horas da noite? Ué, 10 horas da noite. A professora tem vida, tá? Oi, tia. Eu preciso descansar também. Oi, tia. Você está tirando a dúvida do sono, né, tia? Você está tirando a dúvida do sono. Não, às vezes nessa hora eu estou trabalhando ainda, mas eu não... Esses dois dias, por coincidência, eu estou fazendo o seguinte. Tia, a alma acaba dormindo do lado do corpo naquela hora. É. Galerinha online. Tchau, tchau. Acabou a aula de aula. Ei, espera eu acabar de falar. Espera aí. Parou. Eu estou acabando hoje. Senão eu não vou acabar a aula agora. Prestem atenção. Meus amores, prestem atenção nas atividades, nos trabalhinhos que eu vou botar no grupo daqui a pouco. Passem o final de semana maravilhoso, claro, pensando em mim. E, ó, amo vocês, tá bom? Bom final de semana para vocês. Tchau, tia. Beijo, tchau, tia. Tia, eu não aguentava mais. Tia, eu não aguentava mais. Eu não estava nem lendo o livro. Como é que você não aguentava mais? Bom final de semana. Tchau, tia. Tchau, tia. Você também, Laurinha. Tchau. 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 Tchau, tchau.